Mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa E agora eu vou falar os seus direitos hein Tu tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha Caladinha, caladinha E agora desce Desce aí novinha Desce aí novinha Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa Tem o direito de quicar, tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha E agora desce Vai Desce aí novinha Desce aí novinha Novinha Desce aí novinha Desce aí novinha Vai Olha o tigrão, tá ligado, né? Olha o tigrão, tá ligado, né?